Música Vamos agora resolver algumas questões de meio ambiente. A questão 21 do Enad de 2004 aborda o tema de gases do efeito estufa. Vamos dar uma olhadinha aqui. O efeito estufa pode ser definido como absorção da radiação de ondas longas refletidas pela Terra por gases da atmosfera como gás carbônico e metano. Atividades antrópicas têm contribuído para elevar a concentração desses gases na atmosfera, o que poderá ocasionar um aumento na temperatura média da Terra. A esse respeito, relacione as atividades agropecuárias apresentadas na coluna da esquerda com seu correspondente impacto no efeito estufa indicado na coluna da direita. Aqui nós temos as duas colunas. A atividade agropecuária, nós temos aqui plantio de arroz inundado, desmatamento e queimadas, reflorestamento de novas áreas, plantio direto e criação de ruminantes. Os impactos no efeito estufa dessas atividades, nós temos fixação de CO2, retenção de carbono no solo, emissão de metano e emissão de CO2. Ok? Então vamos começar aqui com o arroz. Isso daqui é uma imagem extraída do artigo do Agustinete e colaboradores, abordando a questão de trocas gasosas em arroz irrigado, arroz irrigado por inundação. Então, quando o arroz é inundado, o solo risosférico fica em uma situação de hipóxia, em menos oxigênio. Então, há aqui no solo a degradação de matéria orgânica por micro-organismos anaeróbicos, os quais liberam metano para a atmosfera. Certo? Então, se o plantio irrigado de arroz libera metano, além de metano, libera também CO2 dessa degradação em matéria orgânica, nós temos, então, que o plantio de arroz inundado, ele emite metano. Ok? Desmatamento e queimada, obviamente, a gente vai ter emissão de gás de carbono. Então, aqui é uma matéria recente, recente não, de 2010, onde queimadas causam mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil. O Brasil não é um grande emissor de gás carbônico, no entanto, o que faz a maior quantidade de gás carbônico que nós emitimos no Brasil é devido à questão de queimadas. Então, desmatamento e queimadas corresponde à emissão de CO2. Reflorestamento de novas áreas, se eu estou reflorestando uma área com árvores, nós temos, então, aí a absorção de CO2 das árvores. Parte do CO2 é imobilizado para a transformação de tecido vegetal e é o que a gente chama de fixação de sequestro de carbono. Então, o reflorestamento de novas áreas promove a fixação de CO2. O plantio direto é considerado um mecanismo de desenvolvimento limpo, é considerado um mecanismo de sequestro de carbono. Onde nós temos aqui a característica do plantio direto, nós temos o solo, ele não é revolvido, existe uma cobertura permanente do solo acompalhada. E essa cobertura, a degradação lenta dessa cobertura vegetal faz com que haja uma retenção maior de carbono no solo. Inclusive, provocando a inclusão aqui de macro e micro fauna, que vai se beneficiar dessa palhada e também do incremento de matéria orgânica. E isso vai fazer com que haja uma retenção de carbono no solo. Nós temos aqui a retenção de carbono no solo. Bom, ruminantes, dentro da característica de produção de ruminantes, nós temos um balanço de gás carbônico, onde no processo de ruminação feita com o auxílio de micro-organismos degradadores de celulose, no processo dos ruminantes, há a emissão de metano e a emissão também de CO2. No entanto, há também a cúmula de CO2 na pastagem, provocando uma questão cíclica. Só para efeito de informação, para reduzir o potencial dano da emissão de metano, se perguntarem, por exemplo, o que você faria para reduzir o efeito danoso de gás e de efeito estufa na pecuária, você pode, por exemplo, dizer, fazer integração lavoura-pecuária-floresta. As árvores entram aí como fixadoras de carbono. Então, nós temos que a criação de ruminantes fazem também emissão de metano. Então, nós temos aqui que a correlação correta é a letra D. Certo? Então, eu vou finalizar com esse slide e faremos mais slides de meio ambiente num próximo vídeo, para não ficar muito cansativo. Então, eu vou finalizar com esse slide.